Olá, queridos irmãos, amigos de leituras, de reflexões, amigos que nos unimos sempre para agradecer a Deus a misericórdia da vida, a possibilidade da reencarnação com esperança, com entendimento, com mais consciência para realizar as nossas escolhas através do conhecimento e do esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Com este conhecimento e com a luz do Cristo acima de tudo, sabemos melhor discernir o certo e o errado dentro da lei de Deus. Com a certeza do amparo espiritual, pedimos também muita paz, muitas bênçãos de harmonia para os nossos corações, para as nossas famílias, amigos, para tantas decorações que lembramos nesses momentos em que sabemos tão necessitados quanto nós, de um momento de paz, de serenidade e sentir um pouco mais durante o dia a presença dos benfeitores espirituais, que buscam sempre nos pacificar. Agradecemos a Deus as bênçãos do estudo, do livro que estudamos no momento, que é o livro da esperança, da autoria desse espírito tão querido, que é o espírito Emmanuel, que nos puderam chegar mensagens através de um médium do coração de Chico Xavier. Somos muito agradecidos, Senhor, por reconhecermos esses tesouros em nossas vidas. E a mensagem de hoje é de número 26 e tem como título Falar. Emmanuel nos traz de início Jesus, anotado o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, em que nos disse E logo após, Emmanuel nos traz, no capítulo 10 do Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 16, que tem como título A indulgência. E ele nos traz, né, o primeiro parágrafo, que nos diz assim Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, Que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tampouco fazem uso Continua O Espírito José com essa instrução A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que com aparência de atenuar a falta A fazem ressaltar com pérfida astúcia E no último parágrafo desse item 16, José, o Espírito Protetor, nos dá a seguinte instrução Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, a calma corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita É verdade, não é? Nós devemos realmente ser severos com a gente, no nosso próprio julgamento Mas em relação ao outro, devemos ser indulgentes A indulgência é aquela que procura não ver o erro do outro Não no sentido de publicá-lo, de fazer, colocar o dedo naquela ferida do outro O sentimento de indulgência, que pertence à caridade Que é a benevolência, a indulgência e o perdão É esse sentimento que se, quando falamos daquela situação Utilizamos para esclarecimento de todos nós E buscamos sempre atenuá-lo aos olhos dos outros Mas não aquela, quando ele fala aqui, aquela atenuação, aquele amenizar maldoso Quando a pessoa fala assim, não, acho que fulano realmente está com problema Porque ele tem chegado tão atrasado, coitado, né? Está dando uma desculpa, mas é uma desculpa ali Que acaba sendo de uma astúcia para atrapalhar o outro Ah, vem reparando sim, que fulano deve estar passando pelo momento difícil, né? Ele tem faltado muito ao nosso trabalho Ele tem saído mais cedo, então ele está no mundo da lua E a pessoa, ao mesmo tempo, que busca ajudar Coloca ali mais, o chamado lenha na fogueira, né? Coloca mais uma situação A gente fica em dúvida, a pessoa está tentando atenuar a falta do outro Ou na realidade ela está jogando mais holofote ainda Qual é o objetivo de se chamar tanta atenção ao erro do companheiro Que é aquilo que entendemos como um engano? Qual é o nosso objetivo? Que sentimento é esse que ainda possuímos? É a insegurança de estarmos sempre num processo comparativo com o outro E com uma necessidade de estarmos mais elevados E para nos sentirmos mais altos Muitas vezes cortamos a cabeça do outro, né? Diminuímos o outro para termos aquela falsa sensação De importância, típico ainda, de uma alma imatura e muito orgulhosa Conforme vamos aprendendo a nos conhecer Passamos a reconhecer as nossas dificuldades Que são imensas, que são inúmeras Pode não ser igualzinha de A, de B Mas é muito parecida ainda E quando passamos a nos perdoar E entendendo que estamos no esforço Mas que ainda não temos essa conquista E pedimos a Deus E pedimos ao companheiro de caminhada Que nos perdoe Por ainda possuirmos Inúmeras fragilidades Quando isso reconhecemos Passamos também A entender que o outro Tem o mesmo direito que eu tenho Inclusive De se localizar ainda espiritualmente Neste degrau da escala evolutiva Com as suas dificuldades Quando passamos a nos perceber Deixamos de dar Tanta importância assim Para o defeito do outro Porque temos mais o que fazer Porque temos o que nos ocupar Porque em sã consciência Sabemos Que não temos condições morais De colocar o dedo Nem revirar a ferida de ninguém Sabemos o quanto ainda precisamos Nos reconstruir Nos reformular Nos ajustar à lei de Deus E sabemos o quanto é difícil Sabemos a luta titânica Dentro de nós Para nos mantermos nesse esforço Então Olhamos o outro e percebemos Que ele não difere muito da gente E passamos assim A ser mais indulgente com esse outro Passamos assim A atenuar A imaginar aquele outro Se aquele outro fosse eu Como eu gostaria Que as pessoas interpretassem Aquela minha atitude Se aquele outro fosse aquela pessoa Que eu amo muito Meu filho Minha mãe Meu irmão Meu companheiro Como eu gostaria Como eu sairia Em alguma observação Para defendê-los Com sinceridade Mostrando ali Olha Eu sei que ele fez isso Mas Repara bem Que ele já está tentando Que ele está se esforçando Porque ele já está melhor Então nós somos advogados Brilhantes e verdadeiros E não astuciosos Com esse pensamento Da indulgência Então Emmanuel nos traz aqui O título Falar Nessa mensagem E nos diz Sobre essa fala Falando Construímos Não admitas Em tua palavra O corrosivo Da malícia Ou o azinhavre Da queixa Fala na bondade De Deus Na sabedoria Do tempo Na beleza Das estações Nas reminiscências Alegres Nas induções Ao reconforto Nos lances difíceis Procura destacar Os ângulos Capazes de inspirar Encorajamento E esperança Não te refiras A sucessos Calamitosos Senão Quando estritamente Necessário E ora em silêncio Por todos aqueles Que lhes sofreram Um impacto doloroso Tanta vez Acompanhas Com reverente Apreço Os que tombam Em desastre Na rua Homenageia Igualmente Com a tua compaixão Respeitosa Os que resvalam Em queda moral Acordando Em escabroso Infortunio Do coração Então realmente Quando ele fala Refiras Essas Essas Situações De ruína Estritamente Necessário Por quê? Porque o mal Não deve ter audiência Não Nós devemos ser Ali Estação Terminal Do mal E quando a gente Pensa Nesses que estão Caindo Devemos Orar 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 E a queda E a queda moral E devemos Sempre procurar Destacar Em todas as situações O bem Buscando ali O lado bom Olhar sempre Para o alto E para cima Isso é um processo De educação Das nossas perspectivas Do nosso entendimento E olhar para a vida E ele continua Que se motivos surgem Para a demonstrações Cumpre o dever Que te assiste Às vezes precisamos Chamar o outro Separadamente Separadamente Num canto E conversar Com o outro Sobre uma situação Que conhecemos mais do que ele Já vivenciamos E é o nosso papel Às vezes Ou como empregador Ou como responsável Pelo outro De mostrarmos O outro Ali o seu equívoco Mas ele nos fala Aqui O dever Que nos assiste De lembrar Que o estopim É suscetível De ser apagado Antes Da explosão Podemos apagar Aquele rastilho De pólvora E reprimir Os ímpetos Da fúria Antes que estourem Na cólera Em várias circunstâncias A indignação justa É chamada Reposição Do equilíbrio Mas deve ser Dosada Com o fogo Como o fogo Quando trazido Ao refúgio doméstico Para execução Da limpeza Sem que por isso Tenhamos a necessidade De consumir a casa Em labaredas De incêndio Então É aquela panela De pressão Que está fazendo Já aquele barulho A gente tem Que dosar Abaixar Aquele fogo Para que aquilo Nos toure Numa cólera Que possamos Que possamos Que possamos Depois vir A nos arrepender Nos cabe sim Muitas vezes Estamos ali Com uma situação Indignados Com determinado comportamento É justo É justo Que chamemos o outro Para conversar A parte Sem necessidade De expor O outro A apreciação Pública Ou Menosprezá-lo Ou de qualquer maneira Violentá-lo Precisamos Falar Mas com equilíbrio Com temperança É isso que estamos aprendendo E sabemos o quanto é difícil Às vezes nos calamos Nos calamos Nos calamos Como uma panela De pressão Que depois explode E explode Vai para o teto Vai embora Tudo que é lugar Ali é sujeira Se for o feijão A casa vai ficar ali Toda suja Então ele fala Que é dosar Como fogo A gente precisa Equilibrar Precisamos queimar O lixo Mas não precisamos Incendiar a casa Toda Então é isso aqui Que nos cabe aprender Esse apertar E esse afrouxar Aperta E afrouxa Não é assim que a gente Está aprendendo na vida? Aprender a falar Mas como falar? Porque falar por aí Com indignidade A gente já falou Já machucou Já fez Aconteceu Agora é um outro aprendizado Aprendizado De dosar Essa energia Que é necessária Mas sem a necessidade De consumir O outro E ele fala aqui Olha Larga Deixe A sombra de ontem Os calhaus Que te feriram Deixa lá no passado Aquilo que machucou Na noite já passou Na estrada Que percorreste E o sol Do novo dia Nos chama A incessante Transformação Deixarmos o passado Onde ele está E o sol Do novo dia Poder chegar Isso é falar De esperança Um novo dia Para esse novo dia Chegar Eu preciso permitir Que a sombra De ontem Fique lá No ontem Senão o sol Do novo dia Não tem como Raiar Porque eu estou Sempre mantendo O estado interior Com a noite Daquelas tempestades Interior E ele diz aqui Olha Converse em trabalho Renovador E louva Amizade Santificante Não te Detenhas Em demasia Sobre mágoas Doenças Pesadelos Profecias Temerárias E impressões Infelizes Dá-lhes a pena Breve espaço Mental Ou verbal Semelhante A aqueles Que nos Utilizamos Para afastar Um espinho Ou remover Uma pedra Quanto tempo Nós gastamos Para tirar Um espinho Do nosso pé Ou retirar Uma pedra Do nosso caminho Quanto tempo Será que a gente Pega aquele espinho Antes de tirar Do nosso pé E fica rodando Ele lá dentro Para machucar Mais um pouquinho Ou a gente Tenta Utilizar O tempo Mais breve Possível Então Esse tempo Mais breve Possível É aquele Né Que Já é o suficiente Para conversar Sobre algumas impressões E às vezes Nós vimos ao contrário Damos um tempo Muito longo Falando sobre o mal Dando palanque Para ele Dando ibope Dando plateia E a gente fala Demasiadamente Muitos horários Sobre doenças Sobre notícias Ruins Mal de pessoas De ressentimentos Do passado Sobre mágoas O que acontece A gente ali Está flertando Com o lodo Com o abismo Que sairemos Queimados Daquela situação Também Então ele fala Aqui Olha Não comentes O mal Se não for Para exaltar O bem Quando seja Possível Extrair Essa ou aquela Lição Que ampare A quem lê Ou a quem ouve Enobrecendo A vida Às vezes A gente está vendo Que é fruto O fruto Está machucado Às vezes O fruto Está podre Para comer Mas a semente Está ótima Para ser plantada A gente já pode Ali Aproveitar A boa semente A gente lembra Que Deus Do mal Ele sai Faz sempre Extrair O bem Surgir o bem Sempre Porque o bem Tem existência Real O mal não O mal não tem existência Real O mal ele é temporário Então nos cabe Ali Observar Naquela situação Que Sabemos Que é ruim Que é negativo Podemos Tirar ali A moral da história O lado bom Da história O que aprendemos Com isso O que podemos Aprender Com essa lição Que ainda É uma lição Dolorosa Ou que nós Passamos Ou que os outros Passaram Então ele fala Aqui Olha Junto ao desespero Provide ensino Consolo Sem a pretensão De ensinar E retenhando Com a penura Mencionar Menciona as riquezas Que a bondade divina Espalha manchinhas Em benefício De todas as criaturas Sem desconsiderar Sem desconsiderar a dor Dos que choram Porque as vezes Junto Do desespero Que o outro Está vivendo E que Nos reporta Ali Nos conta Nós vamos Nós vamos Ali No momento De ajudá-lo De consolá-lo De ensiná-lo Nós vamos aproveitar Aquele momento Para a nossa vaidade Para naquele momento Mostrar o quanto Que somos melhor Sabendo Ainda vamos Chamar a atenção Do outro Não é naquele momento A gente ali Está desconsiderando Ou então A gente fala assim Você está chorando Está reclamando Por causa disso Por causa dessa Bobagem Olha a desconsideração E o desrespeito Para mim Aquilo pode ser Uma bobagem Para o outro Aquilo ali É o que é mais importante Então eu não posso Me colocar E nem me Arrogar Com a vaidade De tudo conhecer Só Deus Conhece Se não for Para adicionar Uma coisa boa Para ajudar A sair daquela situação É melhor Nem se aproximar Porque a gente vai piorar No que vai Para diminuir o fogo A gente vai levar Gasolina Para aquilo ali Então a gente Tem que começar Ali Se aproximar do outro Na hora da dor Sem pretensões De dar aula Né Às vezes tem pessoas Que vão utilizar Até O culto no lar Junto aos filhos Junto à família Para naquela hora ali Dar lição de moral No outro Para alguma coisa Que já passou Está errado o objetivo Está errado O objetivo não é esse Nós vamos ajudar Ou é o momento Da gente Ainda impor Os nossos pontos De vista Então a gente Tem sempre Que observar Né Olha Se ainda não deu tudo certo É por quê Porque ainda não chegou No fim Porque no final Nós vamos saber Que vai dar tudo certo Na vida do outro E na nossa também Então é sempre aquela fala De mostrar O quanto Que a misericórdia De Deus É infinita Deus tem soluções Que nós não temos Então a gente Tem que falar Dessa esperança Tem que falar Dessa bondade De Deus Com o outro Então ilumina A palavra Colocar luz Daquilo que a gente Já conhece Dos ensinamentos De Jesus Na nossa fala Vamos deixar Que ela te mostre Nessa palavra A compreensão E o amor Onde passemos Sem esquecermos O esclarecimento Sim Toda vez Podemos esclarecer Mas sem prejudicar A harmonia Em nome de esclarecimento Eu não posso deixar O outro pior Do que ele estava O outro vem até nós Buscando alguma coisa Quem pergunta Quer saber E o que nós vamos Ofertar ao outro Nós vamos deixar O outro sair Pior do que chegou Sair de mãos vazias De coração vazio Não Nós já temos condições De ofertar alguma coisa De bom A esse outro Pela nossa palavra Através do esclarecimento Harmonioso Não do desequilíbrio E ele e Emmanuel Nos falam aqui Que o Cristo Edificou o Evangelho Por luz Inapagável Nas sombras Do mundo Não somente Agindo Mas conversando Também Então a gente vai lembrar Do diálogo De Jesus Junto Aos seus companheiros De Jesus Junto A multidão Aquela população Que o rodeava O que ele fazia? Ele dialogava Ele conversava Ele falava O sim sim E o não não Ele era luz Esclarecimento Mas eu permitia ao outro Sempre o ensinamento Com harmonia Por isso nós Precisamos sim Cada vez mais Falar Falar de Deus Falar de Jesus Falar Da imortalidade Da vida Falar do amor Falar da reencarnação Falar da misericórdia De Deus Com todos nós Falarmos Da esperança Que dias melhores O novo sol Chegará sempre Que Jesus Assim ilumine A todos nós Aos nossos corações Ilumine A nossa fala Para que seja Uma fala De amor E de harmonia De concórdia E de união Que leve ao outro Não o rigor Mas aquele traço De confiança E de união Para com o Cristo Que é ele O nosso modelo Muita paz Muita harmonia Em nosso falar Graças a Deus Muita paz 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 O que é isso?